Era mais um dia normal, eu tava no avião, andando com os meus amigos e partindo para a Irmandade. Quando de repente, todo esse avião caiu e o pior aconteceu. Eu estou naufragado. Agora meu único objetivo é tentar sobreviver em alto mar e tentar voltar pra casa. É como se não bastasse eu ter que sobreviver em alto mar sem nada. Tem tubarões à minha volta. Sejam bem-vindos a Raftcraft. Bom, antes dos problemas começarem, já vamos começar então. Fazendo a primeira missão que o Modpack dá pra gente. Que é Onde Eu Estou. Pegue seu kit de sobrevivência e evolua para voltar à civilização. Com esse primeiro kit, nós temos uma mochila roxa. Um kit de trauma que recupera a vida. Bandagem que recupera um pouco menos. Um curativo que recupera menos ainda. Uma faca de caça. Um gancho de pesca. Silex. Ferro. Frango enlatado. E um livro pra eu acessar as missões de forma rápida. Ah, pelo menos ela combinou comigo, ficou bem bonita. Bom, nossa primeira missão é fazer uma mesa de trabalho. Essa é sua nova mesa de trabalho. Primitiva, lerda, porém, eficiente. Uma mesa básica e um martelo de madeira. Eu preciso de prego, tábua de carvalho e madeira. Pro martelo eu preciso de graveto e madeira. Tá, vamos ver o que tem à nossa disposição. Ó, ali eu consigo ver uma madeira. Dá pra pescar ela? Calma, eu vou ter que ficar bom nisso aqui, né? Eu quero pegar aquela madeira ali. Tá, consegui as primeiras tábuas. Não, gravetinho, volta pra cá. Graveto. Tá, peraí, será que os... Eu acho que eu tenho... Pera, eu preciso de mais madeira, né? Se bem que aquele bambu funciona ali, né? Tá, pera, vamos transformar essa madeira em tábua. Colocar o bambu embaixo e com isso a gente vai ter um martelo. Tá, primeira missão concluída. Temos um martelinho de madeira. Com esse ferro aqui eu posso fazer as pepitas e com uma pepita eu posso transformá-la em prego? Posso, boa, tá bom, temos prego. Então só vai faltar a gente achar mais madeira. Porém, como que eu vou fazer pra achar? Vou ter que esperar a correnteza trazer pra gente? Como que é? E se ficar de noite, o que acontece? Bom, eu vou pôr minha mochila aqui. Vou guardar as coisas que podem molhar. E eu quero dar um pulinho aqui pra ver o que tem, mano. O problema é esse tubarão, né? Ó, se ele for pra lá, eu vou pra cá. Não, sai, sai, sai. Uh, quase que ele me pegou. Eu quero explorar o mar, mas enquanto esse tubarão estiver aqui eu não vou conseguir. Tá, deixa eu pegar tudo que tem aqui logo. Uma outra coisa que eu percebi é que, querendo ou não, eu tenho sede aqui nesse modpack. E aqui não tem água. Na real, eu tenho um galão plástico, né? Olha, surgiram os itens. Vamos pegar. Peraí, vamos procurar madeira primeiro, que é mais importante. Ali. Tá, boa. Madeira, tábua, prego. E mesa básica. Olha o pôr do sol. Bom, vamos pegar essas outras coisas que tem à nossa volta e depois a gente vê o que pode fazer com aquela mesa. Ai, o que foi isso? Mano, o tubarão conseguiu me morder. Olha, tem alguma coisa ali embaixo. Mardito, olha, tem mais tubarões. Espera, até de noite. O que eu consigo fazer aqui? Tá chovendo. Tá dando tudo errado. A parte boa é que a gente ganhou bastante recompensa da última missão. Tem até um martelo melhor. Mano do céu, aquilo ali é um furacão. Não, não é, né? Eu acho que a chuva tá tão forte. Logo agora que a gente chegou aqui, tá começando a sobreviver, que tá formando um furacão. Eu vou ter que usar minha primeira bandagem. Eu tô sendo arrastado vivo pelo vento. Meu Deus do céu. Não, pera, eu preciso, eu preciso me abrigar aqui. Eu vou me segurar aqui até passar isso. Bom, de qualquer forma, apesar de todos os problemas iniciais, as coisas estão melhorando pra nós. Temos ali um arco-íris até. E tem um barril ali. Isso é bom? Será que tem alguma coisa dentro do barril? Tinha linha, muda de carvalho e um graveto. Ué, nosso gancho quebrou? Pera, pera, calma. Não, pera. Agora que o nosso gancho quebrou, a gente basicamente não tem mais como pescar nada. Tem algum tubarão aqui? Não, pera, não tem tubarão. Pera aí, guarda as coisas que não pode moiar. E vamos lá pegar as coisas. Rápido. Vamos aproveitar essa oportunidade única de poder nadar. Ó o tubarão, eles têm nosso cheiro. Uh, consegui sair a tempo. Boa. Bom, a gente tem várias coisas que pode fazer aqui naufragado. Mas a primeira é essa daqui. Faça uma mesa de trabalho avançada. Usa a mesa para construir diversos itens de maneira fácil e rápida. A gente vai ganhar alguma comida como recompensa. Olha, tá. A gente vai precisar de um martelo que a gente já tem, cola que a gente já tem, prego, três tábuas e duas pedras. Olha, talvez a gente não tenha as duas. A gente tem tudo. Tá, pera. Uma, duas, três tábuas. Cola, martelo, prego, pedra e pedra. Funcionou! Boa! Temos a nossa primeira mesa de trabalho. É, tá começando a ficar um pouco apertada aqui a nossa vida aqui, né? Mas tá tudo bem. Pronto. Eu tenho que expandir essa jangada o quanto antes. Sabe se eu tenho alguma recompensa? Experiência, linha, graveto e comida. Coco? Sério? Acho que a única coisa que eu posso fazer é abrir esse coco e comer ele, né? Ele nem matou fome quase. Bom, temos aqui uma mesa de trabalho avançada. Com ela, a gente consegue fazer todos os itens possíveis. Na real, aqui eles estão usando só o que é fabricável. Se colocar todos, é todos mesmo. Bom, eu acho que um gancho vai ser uma coisa boa pra se fazer. E olha, completamos uma missão. Linha e bambu. Bom, agora com o gancho, vamos coletar um pouco mais de recurso. Porque nunca se sabe quando a gente vai precisar ou se esses recursos vão sumir, né? Ó, mais tábua ali. Pra que serve esse galão? Eu posso fazer alguma coisa com ele? Dá pra fazer plástico! Eu posso abrir o galão da água até ele virar tira de plástico. Ai, primeira coisa que eu quero fazer assim que possível é aumentar essa plataforma, mano. Esses tubarões aí, mano. Eu vou dar um croque neles. Mardito. Bom, acho que eu vou ser obrigado a usar mais uma bandagem. Até porque eu nem tenho como comer ainda, né? Não consigo abrir essas latas. Peraí, vamos ver se tem alguma missão pra fazer algum abridor de latas. Tem! E vai dar uma bandagem ainda. Pra fazer o abridor de latas, a gente vai precisar de plástico que a gente tem, uma barra de ferro e vermelho rosa. Pra fazer o vermelho rosa, ou abaga doce, beterraba que a gente não tem, ou gracilaria. Peraí, gracilaria não era uma das plantas ali de baixo? Tá, eu acho que já sei a nossa próxima missão. Eu preciso urgente desse abridor de latas. Porque querendo ou não, eu preciso comer. Se eu não tiver esses itens, eu não tenho como. Deixa eu aproveitar então, só ver antes como que eu consigo ferro. No barril pode vir, tá? No barril pode vir ferro. Mas a chance é minúscula, 0.05. Talvez tenha ferro por aqui. Será que aquilo ali não tem ferro? Eu não sei. Bom, vamos ter que pular e pegar aquela planta. Cadê o tubarão? Mano, o tubarão já tá me atacando. Mano, o tubarão me atacou de novo. Mano, pronto. Calma. 3, 2, 1, e pula. Sobe, 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 sobe. Tá, tamo aqui, em segurança. Não. 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 A gente se arriscou de forma inútil, não serviu pra nada. Tá, pelo jeito a gente ainda não vai conseguir o que a gente quer, mano. Os tubarão não vai deixar a gente ser feliz. Vamos ver as outras coisas que tem a nossa possibilidade pra fazer aqui. Ó, dá pra gente fazer uma plataforma pra expandir, né? Ou uma refinaria da água. Quer saber? Eu me decidi. Eu me decidi. Eu fiquei pensando aqui e eu cheguei a uma conclusão. Talvez o melhor pra agora não seja eu ficar me preocupando em tentar conseguir ferro. Vou ver bastante coisa aqui nesse barril. Talvez a gente possa se preocupar em outras coisas. Como, por exemplo, tomar água, dormir e expandir essa plataforma. Que é a coisa que tá me deixando mais preocupado atualmente. Vale lembrar que se tá gostando dessa série aqui, vocês querem mais episódios, deixem um gostei e se inscrevam no canal, tá bom? Tá sendo dois vídeos todo dia aqui no canal do Mano Lá Jota. Bom, a lua tá ali. Vou pegar todos os nossos itens. E vamos ver aqui no livro de missão como que funciona pra gente fazer plataformas. Assim a gente vai poder expandir a nossa jangada. Ó, a missão é eu fazer 10 plataformas, 10 suportes de plataforma, que eu acredito que eu ia pra deixar a mais alta. E uma plataforma com lanterna. Essa eu com certeza quero pra ter iluminação durante a noite. Eu preciso de bambu, tábua e linha na mesa avançada. E a com lanterna? A lanterna eu faço com pepitas e tocha. Pra fazer a tocha, obviamente, eu preciso de um carvão e graveto. Por acaso eu tenho um carvão? Não, um carvão eu não tenho. Eu acho que atualmente o único jeito que eu consigo um carvão, ainda mais nesse breu aqui, é através de um barril. Bom, tamo com tudo aqui no inventário. Vamos fazer as coisas que a gente pode. Plataforma, plataforma. Era quantas? 10 dessa, 4 do suporte e 1 da lâmpada. Pra fazer o suporte de plataforma, eu preciso de uma cerca e plataforma. Depois eu faço, então. Será que tem alguma tábua por aqui? Vamos dar uma olhada. Não, mas tem aquela madeira ali, vamos pegar ela. Eu peguei? Tábua, ali, pega a tábua. Acho que eu puxei muito forte, ela veio parar em outro lugar. Bom, gente, eu descobri uma coisa aqui. Eu consigo abrir um menu pra crafts mais básicos. E nesses crafts básicos, uma das coisas que eu consigo craftar é uma bancada de trabalho de carpinteiro. Vamos construir ela. Vamos colocar ela aqui por enquanto. E a parte boa é que nela dá pra fazer várias coisas. Mas a coisa que eu mais quero fazer agora é isso. Eu consigo fazer tábuas com ela. E se eu consigo fazer tábuas com ela, eu posso fazer mais plataformas. Tá bom, eu também vou aproveitar aqui já, então. Colocar tábua aqui, tábua aqui, tábua aqui, tábua aqui. Gravetinhos. E vamos fazer cercas. Com a cerca, a gente já pode fazer o suporte de plataforma. Boa, fizemos dois, né? Olha, tem outro bairro ali. Não veio nada bom. Boa, já estamos expandindo a nossa jangada. Querendo ou não, agora a gente tem mais espaço pra viver e menos problemas, né? Ó, vou colocar esse negócio aqui. Esses outros eu posso deixar aqui? Não, vamos ver pro lado, né? Boa, tá ficando de dia já. Olha que vermelho fica tudo. Vamos aproveitar essa oportunidade boa pra continuar nosso progresso. Tá, vou precisar fazer mais cercas aqui pra fazer plataforma com cerca. Cadê o martelinho? Vamos pegar esses bambuzinhos aqui, ó. Pronto, agora a gente faz mais plataformas. Pronto, mais uma missão concluída. Como que funciona esse suporte de plataforma? Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Ó, outro bairro, pega. Se a gente tiver sorte de algum desses bairros, a gente pode conseguir ferro. Mas a gente não tá tendo muita sorte, pelo jeito. Olha, agora eu posso colocar uma plataforma aqui, olha. Tá, a nossa vida no mar tá começando a melhorar. Estamos expandindo a jangada, fazendo... Você não consegue fazer uma cama? Pera aí, deixa eu dar uma olhada na missão da cama. É que a cama é muito bom pra gente poder dormir, descansar. Eu preciso de um martelo, bambu seco, lã branca. Tenho essa lã, bambu, preciso de bambu normal. Tá, tenho um bambu normal, preciso de quatro bambus. Enquanto eu não nasci o bambu, vamos mover um martelo. Tem duas pepitas e um graveto. O rolê é que, na verdade, eu consegui fazer essa missão aqui da plataforma. Já vou ganhar um martelo, né? Bom, mas eu acho que não tem porque eu ficar esperando, né? Vamos fazer um martelo a gente mesmo. Pronto, o martelo. Agora a gente só precisa esperar aparecer algum bambu aqui no mar. Também uma das coisas que a gente precisa urgentemente é o abridor de latas. Porque querendo ou não, a gente já tá com fome, pouca vida. E o nosso frango enlatado tá travado aqui enquanto a gente não conseguir abrir ele. Boa, peguei bambu. Quatro. Transforma o bambu seco. Faz o bloquinho aqui. Agora vem aqui e... Não é aqui? Na real, a gente já tem tudo pra fazer a cama. A gente vem aqui, ó, no inventário, nas missões e vem construções. Vendo em construções, a gente clica na cama. A gente entrega duas lãs. Entrega o bambu. Entrega o martelo. Pega a experiência. E a cama. Fizemos mais uma missão aqui do Raft. Assim aqui, olha. Eu sei que ainda não é o melhor local de todos, mas é o que tá à nossa disposição. Agora a gente já pode dormir em paz e partir para o próximo dia de RaftCraft. Então, vamos esperar a noite chegar. E pronto. A noite chegou. Bom dia! Mais ou menos, né? Eu não entendi o porquê dessa lógica de eu ficar feliz pra dar um bom dia, sendo que, assim... Legal, eu tenho uma cama, mas... Tubarão? Não tenho casa? Não tenho comida? Quer dizer, eu tenho comida, mas não tenho como abrir ela. Sério, uma das coisas que eu mais queria mesmo era conseguir abrir essa latinha de comida. Daqui a pouco eu vou começar a ficar com fome. Pelo menos, eu ainda não senti sede. Mas se parar pra pensar, fazer a missão foi uma missão. Então... Ah! Peraí! Ó! O frango enlatado tá trancado, mas a recompensa foi uma lata de melão aberta! Que alegria, mano! Foi a primeira vez que a gente comeu alguma coisa... Não recupera... Já gastou o que recuperou? Meu Deus! Eu não sei se eu fico feliz ou triste! Bom, o que importa é... Comemos alguma coisa. O nosso livro de missões também fala pra gente fazer uma refinaria da água. Porém, vai usar ferro, fogueira e um montão de coisa. Na real, uma coisa que pode ser boa é essa peneira de minérios. Ela é uma peneira simples, que usa prego, madeira e o martelo. Uma malha de linha e com ela a gente já pode conseguir minérios. Na real, a minha dúvida é o que que eu vou peneirar com ela pra conseguir minério. De qualquer forma, vamos fazer mais um gancho. E como a gente viu ali, vai usar no mínimo oito linhas pra fazer aquilo. Então, vamos pegar elas. Tava olhando aqui, a gente só tem uma linha das oito que precisa. Barril, barril! Boa! O que que vai vir no barril? Pedra, boa, graveto, linha e folha. Esse barril veio bom. Esse barril veio muito bom. Pedra, eu até agora não aprendi alguma maneira de conseguir. Então, assim, essas pedras que vêm no barril é muito útil pra gente. Sete linhas. Bombuzinho, tábua. Ó, bom, as coisas estão começando a fluir melhor já. Ó, mas uma coisa que ainda tá me incomodando bastante é que eu continuo sendo atacado por tubarões. Então, vamos expandir mais uma vez com essas plataformas aqui, ó. A nossa jangada. Aí, querendo ou não, com o tempo a gente vai aumentando o nosso espaço. A gente vai continuar sendo atacado? Vai! Mas a gente vai ter um espaço um pouquinho melhor pra sobreviver, sabe? Na real, eu tava pensando aqui e olhando as missões. Em vez de eu ir pra peneira de minérios, eu tenho três caminhos aqui, na realidade. Eu tenho um abridor de latas, que eu ainda não consigo, infelizmente, mas eu quero muito. A refinaria de água. Não preciso, porque ainda não comecei a sentir sede. A peneira de minérios, que vai gerar várias outras coisas interessantes, mas não agora. A da expansão da nossa ilha, que é bem legal. E a peneira de bambu. Olha, aqui tem uma imagem mostrando como funciona. E essa peneira é literalmente uma forma de coletar lixo do mar. Como vocês já estão vendo, aqui tem várias coisas que a gente tá jogada no mar. Porém, pode ter outros tipos que a gente não consegue pegar com as mãos. E a peneira vai fazer isso. Mano, ela é perfeita. Sem falar que ela dá mais uma lata de comida aberta. Essa aqui recupera muita fome. Experiência e um aquário. Bom, pra fazer ela, precisa fazer um coador super denso e uma peneira de bambu. Vamos de coador, né? O coador é na mesa avançada com uma rede densa e seis gravetos. A rede densa é seis linhas. Pra nossa sorte, a gente tem cinco. Peraí. Vem cá, vem cá. Pra nossa sorte, nós temos 8. Ó, rede densa, coador super denso. Foi. Agora falta a peneira de bambu. Que é um baú, oito bambu e duas tábuas. Um baú é quatro madeiras aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Baú, baú de rece... Ó, aparentemente o nome disso aqui é baú de receitas. Então esse é um baú que não serve pra outras coisas. Tá, bom, a gente tem. Só vai faltar bambu. Bambu sempre tem por aqui, né? Vamos pescar uns bambuzinhos. Opa, cuidado com o tubarão aqui. Vocês viram? Quase me mordeu. Mano, eu já aprendi. Aqui eu sempre tenho que tá ligeiro olhando pra tudo e todos. Tá, vamos esperar nascer mais bambu agora. Olha, veio mais bambu aqui. Deixa eu pegar. Tá, temos sete. Ali tem um barril. Eu acho que dá pra ter bambu no barril, né? Ou não? Não. Mano do céu. Já tá anoitecendo e até agora eu não achei nenhum bambu aqui no oceano. Tem até um tubarão lá longe. Eu tava pensando, já que a gente sempre tem pra esse lado aqui. Eu vou colocar a nossa rede bem aqui, olha. Tudo que passar assim, ó, vai pegar. Bom, de qualquer forma isso tá demorando muito. Vamos dormir e vamos torcer pra que amanhã cedo isso aconteça. Meu Deus, já acordei com o aviso de tubarão. Bambu! Boa, temos novos bambus. Agora a gente faz uma peneira de bambu. Boa, missão feita. Deixa eu pegar essas recompensas aqui. Vou colocar o aquário. Por enquanto eu vou deixar ele aqui. Eu queria muito comer assim, sopado aqui já, de coelho aberto. Mas é uma comida que recupera muita energia. Bom, eu tenho que me arriscar. Olha a nossa vida recuperando. Boa! Ó, eu quero colocar a peneira bem aqui. Agora, a gente coloca esse coador e clica na rede. Tá, ela já pegou essas duas tábuas que a gente pegou. Que a gente largou, né, quer dizer? Olha, tem vários tipos de coadores. O que a gente tá usando é o super denso. A gente pode conseguir pepita de ferro, muito bom. Pepita de ouro. Cascalho pra transformar em minério. Bambu, cano de açúcar. Baú de tesouro. Caixa de fechadura. Caixa normal. Lata. Mensagem na garrafa. Tem muita coisa que dá pra conseguir. Tá, tá. Eu acho que agora a gente pode finalmente começar a progredir de verdade. Eu tô muito animado com isso, mano. A gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver.